Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo que Deus abençoe você e que Deus também possa estar abençoando a sua família e também todos os seus familiares, que a mão de Deus ela possa livrá-los desta praga, desse vírus que está assolando o mundo. Para você que não me conhece, eu me chamo Marcelo Roque, eu sou um ex-pastor da Ilude e eu estive lá dentro por mais de 20 anos. Durante 5 anos eu estive como pastor. Pois bem, eu sei muito bem, eu sei muito bem daquilo que eu estou falando. Sei exatamente o que eu estou falando e como a liderança da instituição ela age nesses momentos de crise. Como ela age nesses momentos em que as autoridades mandam, mandam exatamente, decretam certas ordens e nós sabemos, eu sei como eles agem neste momento. impedindo até mesmo as pessoas de fazer aquilo que está decretado. Fazendo as pessoas burlar as leis impostas e os decretos impostos. Eu vou ler para vocês uma notícia. Está em um site, eu vou deixar para vocês o link na descrição. Hoje eu vou ler essa notícia rapidamente, porém, hoje eu vou falar de Santa Catarina. Santa Catarina. Como a direção da instituição, ela está acatando as ordens dos, até mesmo do nosso governador aqui do estado, Moisés, Moisés, Moisés. E vou mostrar para vocês também, vou colocar, por isso estou com o fone de ouvido, porque eu vou colocar para vocês aqui um vídeo, vou colocar um vídeo e vou colocar, e vou estar narrando aquilo que o deputado que o deputado Mota de Santa Catarina e também o governador Moisés, eles falam. Aí depois eu vou falar para vocês qual é o motivo que eles foram conversar com o governador. Diz assim aqui ó, fiscalização fecha Igreja Universal em Porto Alegre, por descumprir o decreto de evitar aglomerações. Ou aglomeração. Fiscalização fechou também a Igreja Internacional da Graça na mesma avenida. Por quê? São instituições que não respeitam as leis, querem fazer aquilo que simplesmente eles acham que tem que fazer. Mas isso é culpa de vocês, governantes. Isso é culpa de vocês que criam monstros para depois vocês poderem alimentar. Essa é a realidade. Vocês criam monstros porque esses homens que se dizem homens de Deus, líderes evangélicos, líderes que estão à frente de uma instituição, depois que eles fazem alianças com vocês, vocês ficam nas mãos deles. E eles simplesmente fazem o que querem. O templo da Igreja Universal foi interditado na manhã deste sábado, dia 21, na Avenida Júlio de Castilho, no Centro Histórico de Porto Alegre. Por isso o desespero também da Andressa Uraque. Por isso o desespero da Andressa Uraque em estar gravando um vídeo totalmente desequilibrada, se fazendo-se uma pessoa de Deus, porém, nas suas palavras, podemos perceber que não tem absolutamente nada de Deus. É como diz as Escrituras, Eles pensam que conhecem a Deus, mas com as suas atitudes o negam. Com as suas atitudes o negam. Deixa eu ver aqui. Segundo a Prefeitura, o local foi fechado porque oferece risco à saúde coletiva ao descumprir o decreto em vigor desde terça-feira, que determina o encerramento de eventos religiosos. A medida serve para evitar a aglomeração de pessoas e a proliferação do coronavírus. A fiscalização recebeu um vídeo na noite desta sexta-feira que flagrou o FIEI saindo do local pela porta dos fundos. Depois da realização de um culto, os agentes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico estiveram no imóvel com apoio da Guarda Municipal. E adesivaram as portas, a equipe também fecharam, as equipes também fecharam, na mesma avenida, a Igreja Internacional da Graça de Deus. Pois bem, aonde eu quero chegar com essa notícia? Aonde eu quero chegar com essa notícia? O senhor deputado Mota, lá de Santa Catarina, foi visitar o nosso governador. O nosso governador. E eu vou narrar para vocês o que eles falam. O que eles falam. Se você quiser ver esse vídeo, vai lá no nosso Telegram, no grupo do Telegram, arroba, repondo a verdade, que esse vídeo vai estar lá. E outra, eu quero deixar bem claro aqui para você, o Mota, quero deixar bem claro aqui para você, que eu não estou aqui difamando a sua pessoa. Eu não estou aqui difamando a sua instituição. Eu não estou aqui querendo difamar ninguém. Eu estou aqui passando as notícias. E o próprio povo que está aí dentro tem nos passado as notícias. Pastores, tem nos passado o que vocês têm feito. O que vocês têm feito. o que a instituição tem feito para burlar as leis impostas pelas autoridades e pela maior autoridade do Estado e também do Brasil. Isso não acontece só em Santa Catarina. Eu vou falar em Santa Catarina. Eu estou falando isso porque o senhor, deputado Mota, uma vez, tentou me processar por falar algumas verdades. E eu sei que tentou me processar porque alguém me falou a respeito disso e eu vi que porque o senhor deputado Mota demorou para levar certas informações para a justiça, pausou ou caducou, não sei com qual seria o termo legal a se falar. Mas, porém, senhor deputado Mota, porém, se você quiser estar me processando a esse respeito que eu estou falando aqui, você pode me processar sem problema nenhum. Cada um com seus direitos. Agora, processe sabendo que nós temos as provas, os vídeos, os vídeos, que os próprios pastores têm nos mandado. Eu não estou blefando, não. Não estou falando isso porque não tenho medo de processo. Se quiser me processar, fique à vontade. Fique à vontade. E também quero dizer para o senhor, quero dizer para o senhor que eu, que eu tenho áudios, áudio, de pessoas influentes dentro da empresa que eu trabalhava, afirmando, afirmando quem foi ou qual foi a pessoa que veio até Criciúma para pedir a minha cabeça. Vieram para o meu patrão pedir a minha cabeça. Eu tenho áudios dizendo e tem nomes também. Tem nomes. Então, quero dizer para você que você se sinta à vontade. Sinta-se à vontade em estar usando o seu direito de processo. Se você quiser estar me processando, fique à vontade. Cada um com seus direitos. Assim como você tem o seu direito, eu também tenho o meu direito. E eu vou dizer para você, eu tenho áudio de uma pessoa influente falando nomes de quem veio aqui em Criciúma quem veio em Criciúma para pedir a minha cabeça no meu trabalho por causa das denúncias. Então, quanto a isso, eu estou despreocupado. E como eu falei, não estou aqui para denegrir a tua imagem. Porque eu não preciso fazer isso. Vocês mesmos fazem isso. Vocês mesmos, com as suas atitudes, vocês fazem isso. Vamos ver o que o governador Moisés vai falar. Estou aqui com o Tiago, com o Jorge, juntamente com o Mota. São líderes da Igreja Universal do Reino de Deus em Santa Catarina. O líder é o Tiago. Recebi uma visita dele hoje. Estão intercedendo oração pelo nosso governo, pela retomada sábio de decisões e tomando a decisão certa para o nosso povo, para a nossa gente nesse momento de crise. E conversávamos aqui que a orientação do governo na determinação é para proteger o povo de Deus, as pessoas. O objetivo nosso não é contra a fé e nem contra qualquer religião, e sim a favor delas. Para que a gente continue a perpetuar o direito de culto. Se nós perdermos os fiéis, também por uma doença terrível, nossos estados, nossos países vizinhos, os países da Europa, nós estaremos cometendo um grande pecado de omissão. O objetivo do governo é protegê-los e ao mesmo tempo eu peço e reitero pedir oração a cada irmão e a cada irmã e continue intercedendo nesse momento por nós. Que essa fase logo termine, que a gente possa voltar a se reunir com mais tranquilidade. Então, ele está falando que o deputado, o pastor estão lá para que eles foram porque eles entendem que as medidas tomadas têm que ser tomadas e elas vão ser tomadas e o decreto vai ser cumprido. Pois bem, pois bem, senhor Moisés, não é isso que nós temos visto. não é isso que nós temos visto. Nós temos visto eles descumprindo o decreto que o senhor mesmo fez. Não é à toa que igrejas lá em Sombrio foi fechada, lá perto de Araranguá foi fechada, entendeu? Não é à toa que essas instituições, que esses locais de culto foram fechados. Se foram fechados é porque foi descumprido. Aí, eles vão falar o seguinte, não, nós demos o decreto para cumprir, o pastor que não quis cumprir. Não, muito pelo contrário. Nós temos os vídeos, nós temos os áudios, nós temos áudios de pastores, vídeos mostrando que eles estão descumprindo. Porque o maior desespero não é com as pessoas. e sim a diminuição da arrecadação. Arrecadação. Tá? Então, o, 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 eu queria saber qual é a intenção da visita desses líderes ao governador. Sendo que o governador disse que eles vão cumprir as regras, vão fazer as determinações, mas não é isso que está acontecendo no governador. Não é isso. Sabe por quê? É porque a liderança evangélica no país ela não obedece às leis. Porque se acham acima das leis. Principalmente aqueles líderes que fazem alianças com políticos. Eles se acham no poder, no direito de contrariar as leis por causa dos votos que tem dentro das instituições. Então, qual é o motivo dessa visita? Porque essa visita, ao dizer que vão cumprir as leis, vão cumprir as determinações, vão cumprir o decreto, sendo que o decreto não é cumprido. As instituições, muitas, como essa que eu li na notícia, estão fazendo cultos atrás do estacionamento, né, atrás da instituição, como tem vídeos filmados, porque eles não podem perder a arrecadação. Olha, é muito triste o que tem acontecido. Muito triste o que tem acontecido no país. No mundo, líderes que eram para estar cuidando das pessoas, estão simplesmente aglomerando essas pessoas para que o risco aumente muito mais ainda. Aumente muito mais ainda. Vamos ouvir mais aqui o que eles falam. nós estamos aqui, né, e somos a favor, isso é o Mota falando, de tudo que o governador tem feito, as medidas que têm sido feitas para conter o coronavírus, queremos o bem da população, a igreja, a favor de fato, do bem da vida, nós não queremos a morte de ninguém, por isso estamos aqui para interceder junto ao governador. Bom, a pergunta é mais uma vez, o deputado, se vocês estão a favor do decreto do governador, porque as instituições estão fazendo reuniões com portas fechadas, como lá em Sombrio, feito com portas fechadas, e não vem me dizer que isso é o pastor que está querendo. O pastor é mandado, o pastor é um pau mandado, o pastor acata a ordem da liderança da instituição. Então, volto a frisar, por que que vocês estão aí, se vocês não estão cumprindo as determinações que o governador, a autoridade maior do estado de Santa Catarina, ele decretou. Isso é fingimento, para mim é fingimento, é fingimento. ou vocês estão aí para fazer a política da boa vizinhança. Política da boa vizinhança. Bom, pessoal, retorno a falar, eu não estou aqui para denegrir a imagem de ninguém, tá? Até porque numa crise como nós estamos enfrentando com esse vírus, o coronavírus, não há não há por que nós estarmos brigando um contra o outro se degladiando, porque o vírus está aí, o vírus está à porta, o vírus está à porta das pessoas. Eu estou aqui porque eu quero mostrar para as pessoas como a liderança evangélica em nosso país é hipócrita, é hipócrita, falam uma coisa e fazem outras. Vai no governador dizer que apoia o decreto, que apoia as medidas, mas porém dentro dos seus templos fazem outras coisas. Eu estou aqui trazendo a notícia e retorno a falar, deputado, retorno a falar, eu não tenho nada pessoal contra a sua pessoa, mas sim contra a hipocrisia que vocês pregam. E se precisar, temos as provas aqui. Se precisar, temos as provas. E assim como a Uraque falou sobre se fechar as igrejas, o sangue das pessoas vai cair sobre o governador, vai cair sobre quem fechou as igrejas, 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 igreja é você, igreja sou eu. então, o sangue dessas pessoas que estão lá participando das reuniões aglomeradas, né, que o decreto foi feito, mas vocês não cumprem, então o sangue dessas pessoas, se acontecer alguma coisa com essas pessoas, vai cair sobre vocês, vai cair sobre vocês. Essa é a realidade. pessoal, não é momento, não é momento de discussão de ideologia religiosa, é momento de se dizer que estamos unidos todos contra esse vírus. E não adianta vir a público e falar uma coisa e depois falar outra. Infelizmente. Até o próximo vídeo.